O PRB completa oito anos lutando por uma política com a maior participação popular e oportunidades iguais para todos. São várias conquistas no âmbito social e econômico, visando a autonomia das mulheres. Defendemos uma sociedade livre e em que o interesse público seja sempre prioridade. Se você acredita em um partido diferente, venha com a gente, Felicia, ao PRB! PRB 10! A CIDADE NO BRASIL